Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje teremos o que? Teremos o que que eu tô esperando o mês inteiro? Vou transbastar e olha, Deus me livre, fofoca, mas está complicado. Gente, isso aí é que tá caindo o mundo lá fora de chuva. Tá caindo o céu, enfim. Caindo o céu não, senhor. Desculpa. Mas gente, vocês não tem noção de como está demorando pra chegar tudo que eu compro na Shopee. Dessa vez, quase 30 dias pra chegar coisas tipo assim, do Brasil, não foi nem da China, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem vários vídeos legais, comprinhas, dicas, coisas de mulherzinha, tem espadinha, tem tudo que vocês gostam, tá bom? E vamos começar. Não esquece também, tá bom, que no primeiro comentário fixado tem o nosso grupo de ofertas e promoções do dia, tá bom? Lá no WhatsApp com várias coisas. Vamos lá, gente. Me organizei aqui para o quê? Para a primeira compra, né? Seria essa daqui que eu já vou falar o que é. Já vou falar de uma vez. É um fone de ouvido Bluetooth. É só que ele não é sem fio. Sabe aquele que imita o AirPod, que é só um cotoquinho do cotonete? Então, não é esse, porque pra mim não funciona. Como às vezes eu faço atividade de correr, de me mexer muito, eu sinto que ele cai. Então eu preferi comprar um que estava bem avaliado, bem avaliado mesmo. Eu paguei R$39,99. Coloca aqui pra mim, editor. E não paguei frete, tá? Por que eu vou abrir ele primeiro? Porque o meu querido marido que está aqui, Petrinhos, dá oi, amor. Moré, dá oi. Tudo bem, gente? Ai, obrigada. Moro, ninguém está te vendo, é só te ouvindo. Ai, eu também te amo. Ele vai colocar pra carregar e a gente vai conferir. Olha, é da Lenovo. Essa marca é famosa. É famosa. Tem várias coisas digitais, vários produtos. Tem mouse, tem várias coisas. Ih, ele vai colocar pra carregar. Ele está me auxiliando hoje. Ele vai colocar pra carregar, gente, pra gente poder testar. Olha, bonitinha a caixinha, hein? Ah, era esse? É esse aqui. Qual você achou que fosse, Moria? É aquele sem fio. Não, não, pra mim não funciona. Ai, só não vou querer usar, não. Pode usar. Pólvora é uma coisa triste. Olha, eu escolhi uma cor bem diferente. Eu escolhi uma cor bem diferente, bem linda. Não, você falou que não gostou, você falou que queria outro. Não vai ver, não. Bonita, hein? Sou muito má. Gente, tá em japonês, então não dá pra ver. Chinês. Chinês. Mandarim. Petrus, olha só, não é pra me corrigir. Olha, esse aqui é o cabinho de carregar, tá vendo? Essa entrada aqui é USB, ou seja, esse aqui liga no fone, esse aqui liga na tomada. É pequeno. Não, sério, bonito? Olha como é que ele é. Nossa, meu Deus. Eu tenho um parecido com esse daqui, que é da JBL Azul, só que meu marido, ele tem uma mão de pedra. E ele já destruiu um pouquinho que ele usou. Eu usei anos. Ele falou que usar um tiquinho de tempo. Perdeu o negocinho, perdeu um monte de coisa. Esse aqui você não vai usar. Você vai usar o seu, que você comprou, que tá pra chegar. Meu Deus, choro. More, pega aqui, amor. Gente, são dois. Mostra aqui, amor. Esse aqui é o mais tranquilo, né? E o ganache? Só que não. Ganache, vem cá, ganache. Olha o ganache, gente. O ganache é um príncipe. É um gentleman, né, meu filho? Mas o choro, só Jesus. Mas olha como é que é legal. Aqui ele é bem firme. Eu acho que é a parte que encaixa aqui no pescoço. E aqui ele encaixa no ouvido. É. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. É. Olha, parece ser... Ele prende bem. Isso aqui dá segurança porque pesa, não fica a alavanteia. Olha, gostei. Pede. Próxima compra. Olha. Se você me segue lá no Instagram, você sabe o que é isso aqui. O Mavaianas de Salto. Só que não é um saltão, não, gente. É só uma plataformazinha. Eu tinha comprado uma preta e eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Só que aí eu fiquei um final de semana na casa da minha mãe e lá fica o ganache, que é o cachorro, o shoyu e a blogueira. E eles resolveram brincar com o meu chinelo sem eu ver. E aí quando eu fui ver, meu amor, meu chinelo estava estraçalhado. E aí como eu gostei muito, eu acabei comprando outro. Olha, uma coisa eu aviso pra vocês. Quem gostar desse modelo de Havaianas, até, né, dei uma engasgada. Compre um número maior, porque a forma dele é pequena. Eu caio R$37,38, tá? Mais pro R$38 e eu comprei R$39,40. Custou R$44,99 e eu não paguei frete. Eu não sei porquê, mas eu paguei R$44,31. Acho que eu tinha alguma moedinha, algum cupom. Olha, gente, eu estava com uma preta e eu tinha amado. Só que quando eu fui comprar a outra, não tinha mais preta. E aí eu comprei uma cor cinza chumbo, sabe? Mas ela é muito maravilhosa. E não é um saltão, não. É como se fosse uma plataformazinha. É como se fosse uma plataformazinha. Olha, ela fica tão gostosa. Ela é tão confortável. Sério. Quem gostou, assim, pode comprar sem ficar preocupado. Porque ela é linda. Ela é linda. Ai, gente, ela é tão gostosa. E fica tão arrumadinha, sabe? Pra você ir na rua, no mercado, em qualquer lugar. Eu ia falar numa casinha. Sabe como eu tirei isso? Mas ela é muito maravilhosa. Eu vou colocar no pé pra vocês verem que eu calço R$38 e ela fica, tipo assim, certinha. Sendo, olha, R$39,40. Dá pra ver? R$39,40. Olha, eu virei a câmera pra vocês verem como ela é linda. E tá vendo o solado? Olha, não é tão assim em plataforma. O quê? Menos de dois dedos. E olha que meu dedo é bom dedo de galinha. Fininho. Mas é super discreta ela. Super discreta. Vou ficar devendo pra vocês detalhes do chinelo no pé. Porque, gente, minha unha tá horrível. Horrível, horrível. Vou causar uma má impressão com certeza. Não quero fazer isso com vocês. E esse vídeo é muito assistido, gente. Nem pensava eu colocar meu pé pra jogo. Porque tá muito feio minha unha. Mas vamos lá, próxima. Próxima compra. Não é uma compra. É um recebido de uma loja da Shopee. Que viu o sucesso dos vídeos da Shopee. E mandou pra mim um monte de coisas. Que eu não resisti e tive que abrir. Uma dessas coisas, né? É um carregador, meu amor. A gente sabe como a gente precisa de carregador, né? Porque celular hoje eu gosto de um telefone fixo. De tanto que a gente usa. Fica mais tempo na tomada. Tô brincando. Tô brincando. Meu telefone não tá viciado. Ele tá novo. Mas eu uso muito carregador, né? Porque aqui em casa somos duas pessoas. A gente tava com um carregador só. Porque com esse negócio de comprar um telefone novo. E não vem a bundinha, meu amor. A gente fica sempre na falta. E aí a pai, ele mandou pra mim um kit. Esse kit, eu tava vendo. Tá R$59,90. É um kit muito bom. De verdade. Quase caiu aqui. E eu tô usando desde que eles mandaram. Deve ter umas duas semanas. Maravilhoso. Tá super funcionando. Tanto o cabo quanto a bundinha. R$59,90. Ele completo. Tá bom? Outra coisa que eles mandaram. É um negócio, gente. Que... Olha que tecnologia. É isso aqui, olha. É um carregador portátil. Isso. O tal do MagSafe. Acho que é isso que fala. Gente, isso aqui é bizarro. Tá quebrando um galho pra mim. Né? Vou pra rua. Meu telefone descarrega, meu amor. Eu encosto nele. Isso aqui gruda. Gente, nunca te assiste, sério. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto na mão. E é surreal, porque ele gruda. É porque eu tô gravando o vídeo com o celular, senão eu ia mostrar pra vocês. É bizarro. Esse carregador aqui custa R$89,99. E olha, pra quem usa bastante aparelho, bastante telefone, é uma super dica, tá? Tá disponível. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra vocês. E eles mandaram capinha, película, porque tem tudo isso na loja. É uma loja especializada em acessórios de celular. Eu ainda não coloquei, porque a minha não tá achada, com a graça de Deus. E eles também mandaram essa capinha aqui, que é uma capa transparente, que não amarela. A Stephanie falou, que é a dona da loja, que ela não fica amarelada com o tempo. Tá vendo? Bonita, né? Dura. Olha isso, gente. Olha aqui, não dá nem pra dobrar. Meu Deus. Bem bom, olha. A Pai, muito obrigada, tá? Valeu, gratidão. Pra cima, compra, olha o pacotão. Gente, isso aqui é um pacotão. Eu vou abrir e depois eu conto pra vocês. Calma aí. Olha, não é desmerecendo não, mas parece até que aqui dentro tem um ouro. De tanta fita que passaram aqui. Misericórdia. Abri. Já deixei engatilhado. Hum, cheirinho. Sabe o que é isso aqui, gente? Vamos lá. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios aqui na Shopee. Também tem um site próprio, que é a My Acessórios. Inclusive, os meus acessórios são todos de lá. E aí, quando as pessoas fazem as compras, né? Fazem suas compras lá ou no site, a gente manda sempre um pacote de balafine. E a minha tinha acabado. Aí, meu amor, eu comprei na Shopee. Olha isso, gente. É muita balafine. Eu comprei, olha. Eu comprei 60 pacotes de balafine por R$48,98. Vou colocar aqui do lado pra vocês. Essa caixa é de um barbeador aqui. E outra coisa que eu também comprei nessa loja, é uma coisa, gente, que eu sugiro a você, se você estiver comprando uma airfryer hoje, proteja a grade da sua airfryer. Porque no começo, né, quando eu comprei a minha, há quatro anos atrás, eu achava lindo fazer as coisas na grade. Depois de um tempo, ela vai ficando engordurada, podre, e fica horrível. Não adianta mais me lavar, porque ela tá super feia, sabe? Meio que descascou. Enfim, ficou muito ruim. Aí, eu comprei algo interessante pra ela. Primeiro, olha, esse pacote de balafine. Isso aqui, meu amor, pessoal, ama. Ama receber. Olha, eu comprei tapete de airfryer por R$15,00. Posso confessar uma coisa pra vocês? Eu achei que ele era de silicone. Mas tá bom, melhor ainda, porque aí eu vou descartar depois que eu usar. Só que, se eu soubesse que era descartado, eu tinha comprado uma outra promoção, que tem muito mais. Enfim, R$15,00. Meu Deus, me enganei real. Mas cabe, a minha airfryer é pequena, eu acho que ela é de 3 litros só. Então, esse pratinho aqui, olha, tamanho do meu rosto, tá vendo? É o suficiente pra ela. Gente, é horrível ficar limpando a airfryer depois, né? Porque sempre escorre gordura, então é muito ruim. E é isso, foi. Penúltima compra. Que mais demorou pra chegar? Chegou, hoje é quinta. Chegou segunda-feira. Quase um mês, quase um mês. Cara, quase um mês pra eles enviarem uma base pra mim. E assim, base é uma coisa que eu estou precisando, né? Porque a minha acabou. Enfim, demorou muito, mas eu comprei a base da Boca Rosa. R$42,89, que eu paguei nela. E eu paguei R$7,99 de frete, vou colocar aqui do lado pra vocês. Não sei se você me acompanha, mas eu estava usando a da Visela. Eu estava gostando muito. Mas eu não sei o que aconteceu. Ela está começando a craquelar nas minhas dobrinhas, sabe? Onde tem expressão. Então, o Botox venceu, o Botox venceu. Mas a da Boca Rosa, eu lembro que ela não fazia isso. Então, assim, não sei se a Visela trocou a fórmula, a composição. Mas eu comprei a da Boca Rosa, tá? Que é muito boa. Não é a base da Virgínia? Não é a base da Virgínia, mas é maravilhosa. E a minha cor é a Juliana. Eu já tinha usado alguns frascos dessa cor. E, gente, olha. Anota aí. Base boa. Bom custo-benefício. Reboco, tá? Se você quiser fazer aquele rebocão, é só você fazer várias camadas. E mudou a embalagem. A minha última embalagem foi a do Pump. Que eu gostava muito. Porque a minha nunca deu defeito. E até o final, sabe? Mas eles trocaram e tá bom, gente. O que importa é que dá pra usar até o final também. Porque ela já fica viradinha assim. Então, vai todo o conteúdo aqui pra baixo. Olha que gracinha aqui dentro. Várias boquinhas. Boca Rosa Beauty. Base mate. Cobre tudo. Resistente à água. E é isso. Minha cor é a Juliana. Então, se você tem essa cor maravilhosa igual a minha, olha. Tá vendo? O rosto é um pouquinho mais claro que o corpo, né? Porque eu não pego só no rosto. Porque não é legal. Mas a minha cor é a Juliana. Tá bom? Última comprinha. Roupa Fitness. Essa loja que eu comprei, o nome é... Eu acho que é Galvão. Galvac. Não sei. Mas essa loja aqui, ela é gigante. Tanto no Instagram, quanto na Shopee. Ela tem um e-commerce surreal. E eu vi as avaliações. As avaliações são muito boas. Ou seja, eu acho que tem tudo pra dar certo. O valor é maravilhoso. Olha, eu comprei uma bermuda levanta-bumbum. Tamanho N. R$29,99. Mais barato que Shem, tá? Mais barato do que o short da Shem. E uma regata-tapa-bumbum tamanho M por R$18,00. Ou seja, a bermuda levanta o bumbum e a regata-tapa o bumbum que tá em pé. Total R$42,35. E eu não paguei frete. Enfim, vou abrir agora. Mas, olha. Eu só li boas avaliações. Sério. Não é publi. Não é merchan. Mas, coisas boas, meu amor, precisam ser faladas, não é mesmo? Então, vamos ver primeiro o short. Gente, Galvique. Olha só. Galvique. Galvique. Olha. Olha, gostei. Eu acho que o levanta-bumbum é por conta desse desenho aqui, ó. Que parece uma calcinha. Mas, olha, gostei. Firme. E... Aqui, ó. Aqui é o forro duplo. Então, não vai ficar transparente. Vamos ver. Mas, olha, gostei. Gostei, gostei. Vamos para a blusa tapa-bumbum. Gente, muito bom o valor, né? Inclusive, eles têm outras cores dessa blusa. Se for legal, eu vou comprar mais. Porque eu gosto de blusinha cavada. Que mostra o meu corpo assim, olha, caralho. Mas, que ao mesmo tempo, cobre o meu corpo na parte de baixo. Para eu me sentir segura para malhar. Olha. Tá vendo? Bem compridinha. E atrás, olha, tem aquele charminho, olha. Da cauda da princesa. Vou colocar... E volto. Para mostrar para vocês. Vamos lá. Minhas considerações. Primeiro, eu preciso falar uma coisa para vocês. Essa blusa aqui é necessária usar com top. Eu estou sem top, sem sutiã. Eu estou só com o peito de frango mirim que eu comprei. Que é um pequenininho que tapa o mamilo. Mas, olha atrás como ela é bonita. E frasquinha. Tá vendo? Então, tá aqui só para não ter nenhum... Né? Sei lá. Vai que apareça alguma coisa. Mas, olha. Bem fresquinha. Cavada. O tecido é bom. Nota 10 para o tecido. E olha o comprimento, gente. Que gracinha. O que que tu achou? Não gostei. Asmei. Olha, de longe. Tá vendo? Ela é bem cavada. Cara, um tecido leve, sabe? Um tecido frio. E o shortinho. Eu vou baixar. Calma aí. Eu amei o short. Gente, olha que shortinho mais lindo. Olha. Só vou falar uma coisa para vocês. Não ficou transparente. Vou comprar mais. Vou comprar mais. Eu não sei em que momento ele levanta o bumbum, tá? Esse bumbum aqui é meu. Porém, gente, eu acho que esse desenho sabia que dá aquele up. Outra coisa. Eu amo esse comprimento de short, tá vendo? Por quê? Ele não fica aqui cortando a minha coxa, marcando minha celulite. Então, eu posso fazer qualquer movimento. Agachar, fazer tudo. Porque ele não vai ficar subindo e me incomodando aqui, gente. Que eu fico nervoso. Então, assim, olha. Galvique. Meu amor. Amei. Vou comprar mais. E olha como é firme, ó. Deu para vocês verem? Não é o short que vai ficar subindo quando vocês forem fazer academia, correr. Não. Ele segura real. Vocês acharam que eu esqueci de testar o fone, né? Gente, vocês não têm noção de como é alto. Calma aí. Olha aqui. Não dá para ouvir. Olha. Maravilhoso. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Lá, quando eu fui comprar, ele fala que ele fica, eu acho, 8 ou 10 dias, não sei. Com a mesma bateria, tá? Sério, amor. Vem cá ver, amor. Vem cá. Vamos ver se esse fone é bom mesmo. Amor, sério. Amor, olha aqui. Bota uns dois, amor. Basta aqui para aparecer a menina. Olha quanto salada, olha. Bom mesmo. Olha a baixa. Achou? Olha o meu braço. Qualidade boa. Bota os dois, amor. Deixa eu ver se para correr bom. Não caia, amor. Não caia. Tá bom. Viu, amor? Que não caia. Caramba. E aí, gostou, amor? Gostou assim. Gostou? Gostei. Muito bom mesmo. E é isso, amigo. Eu tenho um fone novo, porque o meu foi destruído. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Editor, me perdoem mais uma vez. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Link de tudo na descrição do vídeo. Um beijo. Gratidão. E até a próxima. everybody bircco, tchau. E aí, tchau. 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 E aí, tchau. E aí, tchau.